O que acham da ideia de existir uma prova ou concurso para alguém poder ser candidato, como forma de um requisito técnico? Outra pergunta, o que acham do Brasil ter um exército privado? Se mostram mais eficazes que os convencionais e podem ser usados na segurança pública? Abraços. Vamos lá, primeiro, ter concurso é antidemocrático, porque você exclui, porque a democracia é sobre representatividade. Existem técnicos para fazer trabalho técnico, para seguir determinada linha ideológica guiada pelo político. Isso significa que o político não precisa ter preparo? Não, mas o preparo precisa ser avaliado pelo eleitor e não por um avaliador. Quem vai elaborar a prova? Que tipo de conhecimento vai ser exigido? Quem é que vai julgar essa prova? E é mais um jeito de limar pessoas da parada. É claro, o que vai cair nessa prova? O que vai ser exigido? Você vai estar dando uma autoridade antidemocrática, para um sujeito julgar um candidato. Sendo que, você quer um candidato preparado? Vota no candidato preparado. Ah, mas a população não sabe votar. Então, meu amigo, não tem prova que resolva. Esse é um ponto. Em relação ao exército privado, não funciona melhor que o estatal, tanto que nenhuma nação sobreviveu com um exército de mercenários competindo com uma nação, com um exército estatal. Falam uma nação aí com um exército privado, que vai entrar numa guerra com os Estados Unidos e vai ganhar. Vai entrar numa guerra com a China e vai ganhar. Vai entrar numa guerra com o Brasil e vai ganhar. Vai entrar numa guerra com a Rússia e vai ganhar. Não existe. Todas as nações baseadas em mercenários fracassaram. Tipo, o Higão tentando pensar algo que não fracassou e não conseguiu. Não, eu estou pirando aqui em outra coisa. Estou pirando assim. É que a gente também não está exatamente vivendo numa época que a gente tem uma guerra no horizonte, pelo menos Brasil. Está ligado? Discordo. Assim, eu queria ter a chance de dizer que a gente não vive num país, num mundo que entraria em guerra. Mas aí eu estaria falando uma merda gigante. Mas o Brasil, o Brasil não quer ser brother de geral, pô? Então, mas está chegando num ponto da geopolítica... Mas eu não estou dizendo que a gente não tinha que ter um exército, não, tá? Importante ter um exército. Não, sim, mas o meu ponto é que a gente está chegando... E essa é uma diferença também em relação ao mandato do Lula, né? Porque o Lula, ele foi um líder muito popular mundialmente no primeiro e no segundo mandato. Ele teve excelente relação com todos os países. E a diplomacia brasileira sempre se baseou, né? O Rio Branco, o Itamaraty. Sempre foram referências na diplomacia mundial de conseguir administrar bem os conflitos entre os outros países. Mesmo que houvesse conflito entre os países, o Brasil ficava bem com os dois, né? E se beneficiava disso. Muito bem. Isso foi bom pro Brasil. Acontece que a gente está vivendo um cenário diferente. A gente está num momento geopolítico em que há uma disputa de polo de poder. Os Estados Unidos estão perdendo a sua posição de polícia do mundo, de principal economia, de principal exército. Há uma disputa contra o eixo Rússia-China. E essa disputa já culminou numa guerra, que é a invasão da Rússia em cima da Ucrânia, porque a Ucrânia estava pensando em aderir à OTAN, diretamente ligada aos Estados Unidos pós-Guerra Fria. O que eu quero dizer com isso? Está chegando num momento, ou já chegou um momento, em que não tem mais como a gente ficar bem com todo mundo. Tanto que, o que aconteceu? O Lula, que sempre teve boa relação com o mundo inteiro, e cuja vitória de terceiro mandato foi celebrada pelo mundo, já mal chegou, não completou 100 dias, já tem um embargo contra o Brasil e a Alemanha. Porque o Brasil se recusou a enviar ajuda pra Ucrânia. E aí a Alemanha, que trouxe o chanceler aqui pra fazer esse pedido pessoalmente pro Lula, levou um não pra casa e já impôs embargos ao Brasil. A Alemanha é só o primeiro passo. Os outros países da Europa, os Estados Unidos, Israel, Japão, todos esses países que hoje estão alinhados geopoliticamente contra China e Rússia, quanto mais os conflitos forem se acirrando, e eu acredito que essa é a tendência, que eles se acirrem, mais o Brasil vai sofrer sanções. Então, dessa vez, eu acho que não dá pra não escolher um lado. Entendi. Você acha que, rapidamente aqui, um parênteses, tu acha que essa guerra na Ucrânia ainda vai por muito tempo? Cara, eu acho que... Eu não sei em relação à duração da guerra, mas eu sei de uma coisa muito importante que é como é que a Rússia vai sair dessa guerra? Perdendo ou ganhando? Precisa ter um recado claro de que não vale a pena invadir um país pacífico e soberano. Se a Rússia não sofrer o suficiente, isso não significa necessariamente ser derrotado. Pode sair vitorioso, mas tem uma vitória de pirro, tem uma vitória que não vale nada. Se a Rússia não sair prejudicada o suficiente dessa invasão a um país soberano, acredito eu que a China vai se sentir confortável de invadir Taiwan. Aí é guerra mundial. Aí o Japão vai pro pau, e o Japão indo pro pau dos Estados Unidos vai pro pau, aí a Europa, Israel, aí é guerra mundial. E eu acho que o Brasil, quem citou... Qual é que eu queria comentar? O Brasil tem que urgentemente... Eu acompanho muito, assim, eu sou o único deputado Nikkei, de São Paulo, com ascendência japonesa. E eu tenho muito... Bom, fui ao Japão a convite do governo japonês, tenho muito contato com o embaixador, o antigo embaixador, o novo embaixador, tenho contato com ministros e com deputados japoneses, né? Pô, mó inveja, eu queria ir no Japão. Tenho contato... Recentemente até, pô, o ministro do Japão me deu um action figure do Rufi. Que isso? Ele fala Rufi. Puta que pariu. É, ele me deu aquele que é ele em cima de uma pilha de moedas, assim, com o haki do armamento, fazendo assim. Já na saga de Iwano, né? E com o Chopper... Tá falando japonês comigo, não assisti esse desenho. Com o Chopper embaixo. Ele me deu de presente, o Odawara, o ministro Odawara. Se eu tô falando, o Samurai X é um manjo. Mas tudo bem, continua. Então, você não manja uma piece? Nunca vi. Ah, eu pensei que você curtisse. Não, esse é o Monarque. Confundiu. Então, galera do Rumble. Então, assim, eu tenho muito... Eu escuto muito tal as análises dessa questão de Taiwan com muita atenção, porque eu acho que é dali... Ali é o lugar mais perigoso do mundo, assim, pra estourar uma guerra mundial. E se a China olhar pra Rússia pós-guerra da Ucrânia e falar Hum, a Rússia até que não saiu tão machucada assim, não. Eu entendo isso e... Deixa eu só fazer um parêntese. Quem citou o caso de Taiwan, eu acho que o Brasil, não só o Brasil, mas principalmente o estado de São Paulo, a gente precisa urgentemente alinhar ainda mais a nossa relação, principalmente com Taiwan, que é um lugar que compra muito do Brasil, que tem boa relação não só do Brasil, como do estado de São Paulo. E é um lugar que tá passando por algumas dificuldades ali com a China, etc. É uma cultura muito boa. E eles mostraram que com democracia, com liberdade econômica, dá pra ter um país muito bom ali, principalmente no enfrentamento com a China. Então, eu acho que o Brasil e São Paulo tem que urgentemente estremecer, ou alinhar, né, os seus laços com Taiwan. Recentemente, eu e o Renato Batista, que é um especialista em geopolítica, etc., nós nos reunimos com o embaixador de Taiwan, a gente tá tendo algumas medidas, seja na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara dos Deputados, de ajudar ainda mais a relação com Taiwan, principalmente no governo que tá tentando alinhar ainda mais as suas ações com a China, que é uma ditadura comunista que ataca Taiwan constantemente. Então, se Taiwan tá querendo ter mais relações com o São Paulo e com o Brasil, não faz sentido o Brasil não querer, inclusive, um abraço pra embaixador de Taiwan. Esse lance da invasão da Rússia com a Ucrânia, tem uma... assim, existem algumas motivações, uma delas é uma motivação de, suponho, de, porra, talvez menos. Eu acho que é porque, assim, a China, ela tem o grande lance com o Taiwan, é mais uma parada de orgulho, não é? Não é uma parada de, porra, essa aqui era meu, porra, como é que isso aqui não é mais meu? A Ucrânia... É, não é mesmo. Orgulho, você usou um adjetivo muito leve, né? É uma questão de poder, né? De dominância, de soberania nacional. Exato. É o que eu quis dizer. É o que eu quis dizer. A Rússia e a Ucrânia têm esse aspecto também, né? Tem. Então, eu concordo com o que você falou. É uma análise que... É uma conclusão até que fácil de chegar, né? Especialmente vendo como a China se porta nesse conflito aí, de uma posição de, deixa eu ver o que vai acontecer para eu invadir Taiwan. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes. Tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal. Então, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho também para você sempre receber as notificações. Fala, pessoal. Nós estamos oficialmente na Ucrânia. Ah, aqui é uma rota que a gente está recebendo, inclusive insumos militares. Ali eu já falei, cara, alguma coisa está muito errada. A gente vai realmente dormir aqui. O que é o recrutador do centro? Foi uma guerra. É 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 uma guerra. O que é o que é o que é o que é?